Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Projeto Lei nº 004 de 2018, origem do Poder Legislativo. Nós nos reunimos e a gente colocou favorável e constitucional, mas tendo em vista o interesse público com o voto contrário da vereadora Verônica para a definição do plenário. Então eu fui contra, porque eu acho assim, que o prefeito foi eleito. Então por que nós interferir nas coisas que o prefeito faz? Ele é do executivo, o executivo tem que executar e resolver as situações lá. Nós não podemos interferir totalmente em tudo que ele faz lá dentro. Ele foi eleito pelo povo. E eu acho que quando o prefeito é eleito, ele não vai chegar lá e fazer coisas absurdas. Ele tem que pensar bem. A não ser os prédios históricos, públicos, que acho que eu sou contra a demolição. E aí realmente vem pra cá, isso aí é dever de fazer a presa, preservar. Referente ao projeto que pede que passe essa Câmara, a essa Casa Legislativa, qualquer ordem diferente à demolição de prédios, né? Onde foi colocado já uma emenda ali que foi dito. Respeito muito a sua opinião, vereadora Verônica, mas não considero que isso ingeste, ou que isso seja uma invasão de autonomia do Poder Executivo. Não, acho que deve passar por essa Casa sim, porque aqui, onde somos nove pessoas, temos uma claridade muito melhor, um contato muito maior com o público, com o povo que nos elegeu. E se for realmente interesse público, interesse da cidade, esse prédio será demolido sim. Ninguém vai entrancar ninguém, ninguém vai engessar ninguém. O prefeito tem várias oportunidades, perde tempo, às vezes, de poder dar um com a Câmara. A Câmara nunca foi, e tenho certeza que os vereadores têm essa união. E respeito muito o voto da vereadora Verônica, acredito, vivemos uma democracia, e para isso estamos aqui. Ela tem um pensamento contrário, e deve sim votar contrário ao projeto. Eu me posiciono de maneira diferente, acho que é simplesmente que o prefeito envie para essa Casa e não decida sozinho, se vivemos numa democracia, tem que ser assim. Que ele não decida sozinho se vai desmanchar ou não, que tenha sim a opinião desses novos vereadores aqui, e ver se é realmente necessário um esmanche, ou se isso pode se articular uma outra coisa, aonde dez cabeças, vamos dizer assim, conjuntos com os vereadores da Prefeitura, vão pensar muito melhor que uma só. Conforme, na primeira vez, continuo mantendo a minha palavra pelo voto favorável, e também tenho respeito da sua opinião, o vereador Verônica, como respeito de todos, com o perdão da... não contigo mentalmente, diretores, vereadores, público e funcionários da Casa. Mas, continuando, eu também concordo com o que o vereador Eduardo falou, autor do projeto, conforme o vereador Marcos falou, eu acho que ninguém está aqui para trancar nada, e sim, né, a ter uma visão mais ampla, às vezes, do que acontece, e somos os últimos a saber, e somos cobrados pela população. Então, em relação a desmanche de prédios públicos, né, eu acho que se hoje eu tiver, subir ali no gabinete do Prefeito Municipal, eu abro a janela, eu abro o prédio, na esquina aqui, do lado da Câmara, e o outro na esquina do Alessorim. Então, assim, ó, então você vai desmanchar para iniciar, do meu ponto de vista, cobrando dos proprietários esse tipo de prédio. Nada contra o Executivo, mas acho que não é nada pessoal. Eu acho que foi um belíssimo projeto, eu acho que sou de total de apoio favorável, mas não adianta só destruir prédios municipais, enquanto temos muitos prédios, né, de propriedades que tem bala na altura, eu vou falar a palavra, modo grosso, né, que estão ali perante os ociosos ali, e com a mesma gravidade de situação, arriscando a desabar ali e pegar alguma pessoa. Iniciar registrando o agradecimento à bancada do Partido Progressista, à bancada do MPB, ao vereador Sérgio Pan, que votou favorável ao projeto de lei, que passa por essa Câmara, parar, passar por essa Câmara, qualquer intenção de demolição de prédio público, fazer meu agradecimento a vocês, dizer que, repetir que é uma lei que eu acho que já está faltando aqui no Poder Legislativo. Legenda Adriana Zanotto